Paz e bênção para você e para sua família nesta terça-feira, dia de Santo Antônio, presbítero e doutor da igreja, um grande santo que é exemplo para nós. Vamos rezar essa lexo divina de hoje pedindo confiança ao Senhor pela intercessão de Santo Antônio, um homem de fé que com certeza, também por meio dele, da sua intercessão, alcançamos tantos milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com o que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos chama a atenção, a essência. Ele nos faz voltar para a essência. O que eu sou, eu que eu faço e aí sim o que eu tenho. Veja, hoje o ser humano está de ponta cabeça. Parece que ele quer viver pelo que tem. E aí fazer coisas para depois querer firmar a sua essência. Não, não, não. O homem quer ter para poder ser. Não, você já é. A gente até faz uma pergunta errada para as pessoas, para as crianças. O que você vai ser quando crescer? Ser, não. Você já é. O que você vai fazer quando crescer? Pode ser várias atividades. Atividades profissionais, religiosas, atividades vocacionais. Mas o que você não pode deixar de ser quem você é? Luz, sal. Você é filho de Deus. Chamada a santidade. O que o Senhor está falando aqui para o povo que o segue, é que ele está nos chamando a ser como Santo Antônio, sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde a sua essência, serve para quê? Para nada. Nada que ele faz tem sentido. Porque ele é para salgar. É a essência do sal. Propriedade do sal é salgar. Como a propriedade da água é molhada, a luz é iluminada, o fogo é queimar. O que é próprio de Deus? Salvar, santificar, criar. O que é próprio do ser humano? Ser santo, ser filho de Deus. viver a santidade proposta por Deus. Essa é a nossa primeira vocação. Se você for um açougueiro, santidade nessa profissão. Se você for um engenheiro, um pedreiro, um policial. Se você for um homem empresário, se você for uma mulher empresária, isso você vai ser santo. Se você for casado, se você for viver o celibato, ver como um solteiro, você vai ser santo. A santidade é o que você é, está na sua essência. Assim nós entendemos. O senhor está falando que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Ele nos constituiu assim. Então, tudo que eu faço tem que provir do que eu sou. Não tem sentido eu fazer coisas que desdizem o que eu sou. Não tem sentido. É por isso que as pessoas estão infelizes. Elas querem ter coisas. Em nome disso, fazem loucuras e desdizem o que são. Renegam o que são. Estão desfiguradas. Então, meu irmão, é o que você é, a tua essência. É isso, minha irmã. Você é filha de Deus. Infelizmente, na nossa vida, muitas vezes as pessoas falaram o tempo todo na nossa cabeça o que temos que fazer, o que temos que ter. Mas poucos falaram quem nós somos. Você é templo do Espírito Santo. Você é matizado. Você é filho, filha de Deus. Você é chamado à santidade. Aí, é fácil saber o que eu tenho que fazer quando eu sei quem eu sou. Às vezes você pergunta a uma pessoa, quem você é? Ele fala assim, eu sou um engenheiro. Engenheiro não é o que você é, é o que você faz. Ninguém é. Você faz isso. É só a tua tarefa. A gente fala que é no sentido de tarefa. O que eu exerço, né? O que eu me formei. Essa é a minha função. Mas o que você é mais profundo. Você é sal da terra. Então, não perca o sabor. Você é luz. Não perca a sua luz. Não esconda ela. Seja sal da terra e luz do mundo, viu? Você é mulher. Deus te constituiu mulher para dar sabor na vida do homem, para dar sabor na vida das pessoas, na vida dos seus filhos, do teu pai, da tua mãe, do teu esposo. Você que é homem também, para dar sabor, para iluminar. E não para ser pedra de tropeço, para ser confusão, para ser briga, para ser discórdia. Não. Então, o que eu faço? Está de acordo com o que eu sou? No evangelho de domingo, nós vimos Jesus falar sobre Mateus. Levanta daí da mesa da cobrança de impostos e vem para cá, vem me seguir. Você está no lugar errado. Você está no posto errado. Mateus levantou e veio. Por quê? Porque estava no posto errando. Para de fazer isso, porque isso não combina com você. Não é verdade? Então, é isso que temos que fazer. Abandonar o pecado. Abandonar o crime. Abandonar o erro. Abandonar a mentira. Abandonar o que é vazio, porque nós não somos do vazio. Não somos das trevas. Nós somos sal, somos luz em Cristo Jesus. Senhor, quero diante dessa palavra, pela intercessão de Santo Antônio, rezar por essa pessoa. Senhor, pelas intenções de cada um, rezar pela família de cada um, rezar por tudo aquilo que hoje para nós significa impossível, para que o Senhor possa realizar um milagre e tornar o impossível possível. Tornar o inviável, Senhor, o viabilizado. Tornar, Senhor Jesus, o que para nós é muito difícil, em um milagre. Transforma, Senhor. Senhor, dai-nos confiança para que nós possamos caminhar seguindo aquilo que o Senhor determinou para nós, a santidade. Ser sal, ser luz. Não deixe a gente perder o sabor. Não deixe esse casal perder o amor entre eles. Não deixe a família perder o sabor, Senhor, nem a luz, porque a gente se perde. Então, dai-nos a força. Ser sal da terra e luz do mundo. Aumenta o nosso sabor e aumenta o brilho da nossa luz. Para quê? Por nós mesmos? Não. Como diz a palavra, para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Jesus, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia hoje, olha só que bonito, ó. Levarei para o meu dia a dia as lições meditadas na nossa vida, através da palavra. Levar para o dia a dia, ou seja, transformar em ação aquilo que eu aprendo na palavra. Você não está vivendo a palavra aqui comigo no Léxio Divina todo dia? Então, a nossa missão é colocar em prática no dia a dia as lições que eu aprendo aqui. Então, hoje, por exemplo, colocar em prática isso. Sal, luz, sabor, iluminar a vida das pessoas. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar, dentro de ti para te conservar o sabor e o brilho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer ao povo de Lins, que estivemos lá ontem, foi maravilhoso, no show, na festa de Santo Antônio. Obrigado, Padre Reginaldo e toda a comunidade. Um beijo para vocês. Espero que em breve nós possamos estar juntos novamente. E também louvar a Deus pela sua vida. Posso te pedir uma coisa hoje? Muito especial. Nós estamos no mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus. Posso te pedir uma coisa? Chega pertinho que eu vou te pedir. Compartilha esse vídeo. Por favor, compartilha com 10, 15, 100 pessoas para que mais pessoas possam receber a Léxio Divina. Divulgue aí nosso canal, Rodrigo Ferreira Oficial. Se inscreva, deixe o like, compartilha, comenta. Você é nosso irmão querido, tá bom? E se você está pensando se vai ou não para a Terra Santa, ainda tem lugar, gente. Vem viver conosco esse momento maravilhoso. De 6 a 18 de setembro eu vou estar indo com o grupo para a Terra Santa, Israel, conhecer os lugares de Jesus, lugares sagrados, a vida de Nossa Senhora, de São José, dos apóstolos. Vai ser lindo demais. Vem peregrinar comigo, tá bom? Nós vamos deixar aqui o contato, para você entrar em contato com a gente, para você também ir conosco nessa viagem inesquecível. Vai transformar a sua vida. É viagem, é peregrinação, é retiro, é experiência com Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, feliz dia de Santo Antônio, até amanhã.